Por que as calopsitas não podem comer pão? Existem algumas razões pelas quais o pão não é recomendado para calopsitas. Falta de nutrientes essenciais O pão é rico em carboidratos refinados, mas pobre em nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e proteínas. As calopsitas precisam de uma dieta equilibrada para se manterem saudáveis e o pão não oferece os nutrientes necessários. Problemas digestivos O sistema digestivo das calopsitas é adaptado para digerir alimentos naturais, como sementes e frutas. O pão contém glúten e outros ingredientes que podem ser difíceis de digerir para as aves, podendo causar problemas digestivos, como diarreia e desconforto abdominal. O pão é rico em calorias e carboidratos, o que pode levar ao ganho de peso excessivo em calopsitas. O excesso de peso pode levar a problemas de saúde, como doenças cardíacas, problemas respiratórios e redução da expectativa de vida. É importante oferecer uma dieta adequada e balanceada para as calopsitas, composta por sementes, frutas, vegetais e ração específica para aves. Consultar um veterinário especializado em aves é sempre recomendado para obter orientações específicas sobre a alimentação correta para a sua calopsita. Gostou do vídeo? Curte e compartilhe.